Tio poderá ser expulso do colégio ou a juiz dá o veredito no julgamento de Tio. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o período que você vai ver esse vídeo, só sei que para mim Luiz Eduardo, editor-chefe da revista digital é bom dia. Sem mais demoras, sem mais delongas, vamos ao resumo de Malhação 2010 entre 16 a 21 de janeiro de 2023. 16 de janeiro 2, Catarina se esconde com Pedro atrás de um carro ao ver seu pai. Pedro não consegue falar para Catarina o que Tio lhe disse sobre o acidente. Maicon admira Babi dormir. Ao perceber que Dona Zica vai entrar no quarto, Maicon acorda Babi para que ela se esconda embaixo da cama. Fred comenta com Lúcio que se lembrou do acidente e ele fica alarmado. Fred aborda Tio e afirma que vai contar para o juiz tudo o que lembrou. Catarina e Pedro sofrem com a hostilidade entre seus irmãos. Pedro pede para se encontrar com Catarina na caldeira e Angela ouve a conversa. Arthur pergunta para Fred se foi um acidente que causou a sua doença. Dona Zica repreende Maicon por causa de suas notas. Fosto diz a Cláudia que pretende pedir a expulsão de Tio do colégio. Pedro se apressa para ir ao encontro de Catarina. Catarina não consegue falar com Pedro e manda uma mensagem para o celular do DJ. Angela apaga a mensagem que Catarina enviou para Pedro. Catarina leva Fred ao hospital. Pedro vai embora da caldeira frustrado por Catarina não ter aparecido. Josiane beija Maicon. Franja, Lúcio e Eric não deixam Tio subir no ônibus. Angela guarda o celular de Pedro quando ele entra na Midiateca. 17 de janeiro, terça-feira, Pedro fica chateado por não encontrar mensagem de Catarina em seu celular e Angela aproveita para insinuar que ele deve esquecer a irmã de Fred. Lúcio, Franja e Eric ameaçam Tio para que ele saia do colégio. Fosto se exalta durante a conversa com Cláudia e Tereza sobre a presença de Tio no primeira opção. Maicon dispensa Josiane depois de tê-la beijado. Catarina acredita que Pedro desistiu do relacionamento dos dois. Angela diz para Pedro que não acredita no sentimento de Catarina por ele. Pedro encontra com Fosto e eles discutem. Maicon e Dona Zica falam com Farnel e Helio, que ameaçam demitir o goleiro se ele não melhorar o seu desempenho escolar. Cláudia se preocupa com a atitude que Fosto pretende tomar contra Tio. Maicon mente para a mãe e diz que Babi o está ajudando a estudar. O amo novelas ainda conta mais. Tio sofre pelo tratamento que está recebendo no colégio. Catarina pede para Eric não contar para Fred sobre o relacionamento dela com Pedro. Dona Zica gosta do modo como Babi estuda com Maicon. Júlia fica desconfortável com um comentário feito por Lúcio sobre sua relação com seu pai. Lúcio tenta descobrir o que Eric falou com a advogada de Fosto, mas ele não responde. Fosto faz uma declaração na televisão sobre o acidente de Fred e deixa a família. López chocada 18 de janeiro terça-feira, Tio teme que a entrevista de Fosto prejudique ainda mais o seu julgamento. Catarina fica angustiada depois que Cláudia apoia a decisão de Fosto. Todos que estão no botecão comentam a entrevista de Fosto. Lourdes, Geraldo e Pedro apoiam Tio. Catarina diz a Cláudia que teme a reação de Pedro. Josiane tenta falar com Maicon sobre o beijo dos dois, mas... Ele corta o assunto. Tio é ironizado por alguns alunos ao chegar no colégio. Pedro e Catarina se encontram no colégio e discutem. Josiane pensa em ajudar Maicon a se recuperar. Pedro se arrepende pelo modo como falou com Catarina e Angela tenta convencê-lo a ficar contra a rival por causa de Tio. Lúcio incentiva Eric a não desistir de testemunhar na audiência de Fred. Tio demonstra sua preocupação com o julgamento e Artar fica constrangido. Babi sugere que Catarina procure Pedro. Lorelay empresta sua bicicleta para seu pintinho, mas logo se arrepende ao vê-lo cair. Tereza comenta a atitude de Fosto e se penaliza com o caso de Pedro e Catarina. Repórteres abordam Pedro e Catarina ao saírem do colégio. 19 de janeiro quarta-feira, Pedro e Catarina discutem na frente dos... Repórteres e Angela fica satisfeita. Josiane seduz Maicon e ele tenta resistir. Catarina afirma a Lorelay que não pode mais ficar com Pedro. Pedro decide ir com Tio e Angela ao show de Lorelay. Seu pintinho reclama do trabalho de Dodói no caixa do botecão. Lúcio tenta convencer Eric a manter seu depoimento contra Tio na entrevista para os repórteres. Lorelay inicia seu show e todos se animam. Eric enfrenta Pedro. Catarina repreende Eric, Lúcio e Franja por sempre confrontarem Pedro. Eric afirma a Lúcio que não vai mentir para o juiz. Lourdes se preocupa com a audiência de Tio. Duda conforta Cláudia, que se sente culpada pelo que aconteceu com Fred. Pedro e Catarina ficam com ciúmes um do outro, por causa de Eric e Angela. Lúcio afirma a Fred que ouviu Tio ameaçá-lo antes de seu... Acidente acontecer. Tio é sincero ao elogiar Lorelay depois do show e ela fica encantada. Catarina, Fred e Cláudia chegam ao fórum e encontram Fosto e Luísa. Lúcio decide testemunhar no lugar de Eric e Catarina se surpreende. Fosto confronta a família López ao vê-los chegarem ao fórum 20 de janeiro sexta-feira. O defensor público e Luísa separam as duas famílias para evitar qualquer... Confronto. Fred inicia o seu depoimento e Tio observa ao lado da família. Seu pintinho flagra Josiane e Michael juntos e ameaça expulsá-los da república. Um oficial de justiça chama Lúcio para depor. Lúcio mente em seu depoimento e Tio se exalta. Tereza conversa com Vera, Antônio e Romero sobre a permanência de Tio na escola. Lourdes teme pela situação de Tio depois do depoimento de Lúcio. Michael se recupera na prova de português. Tereza conta para Cláudia o seu depoimento e Fosto fica inconformado. Farnell pensa em escalar Maicon para o próximo jogo do Nacional e o goleiro fica angustiado ao saber que o jogo será no mesmo dia de sua prova bimestral. Vera encontra com Júlia no consultório ginecológico e descobre que ela está grávida. Lourdes procura Cláudia. Vera conta para Tereza. Sobre a gravidez de Júlia. O juiz ouve a explanação do promotor e Tio fica receoso junto a seus pais. O juiz dá o veredito no julgamento de Tio. Se inscreva-se aqui na Revista Digital, a página em inovação quando se fala de novelas. Acesse a nossa série exclusiva de novela, toda segunda-feira, um episódio inédito. Pensou novela? Lembrou da Revista Digital? Se inscreva-se. Deus abençoe sua semana.